Oi, eu sou Fabiane Rodrigues, você está no canal Assista Antes de Dormir, o canal sobre curiosidades, casos criminais, mistérios, terror, filmes e séries e resenhas de livros. Sejam todos muito bem-vindos. Bom, sempre às sextas-feiras, eu trago aqui para o canal os maiores casos criminais que aconteceram, tanto aqui no Rio de Janeiro, como pelo Brasil e pelo mundo, que mais chocaram, que ficaram marcados para a história do crime. E hoje eu vou falar sobre um crime muito chocante, que ficou marcado para a história do Brasil, que aconteceu no interior de São Paulo, no século XIX. É uma história que, na verdade, é bastante antiga, já tem mais de 100 anos que isso aconteceu. É uma história triste, mas que eu acho muito interessante de ser narrada, de ser contada, porque quase não tem vídeos no YouTube contando sobre o caso. Se eu não me engano, só tem um vídeo no YouTube de alguém narrando sobre o caso. Eu encontrei essa história, por acaso, no Facebook e eu fiquei impressionada com a história que fala sobre uma jovem que se casou muito cedo com um homem bem mais velho, o que era bastante comum naquela época. E o marido era bastante ciumento, machista. Essa jovem acabou sendo assassinada e esquartejada pelo próprio marido. O caso aconteceu no interior de São Paulo, em uma época em que o machismo é que tinha a voz que predominava a sociedade e que a mulher deveria ser submissa ao homem, conforme as regras. Após a morte dessa jovem, a história dela ficou marcada para sempre, para a história da região onde ela vivia e onde, inclusive, aconteceu o crime. E ali ela passou a ser venerada como santa milagreira. E esse é mais um vídeo do quadro, Sextas Sombrias. O crime aconteceu no dia 21 de junho de 1855, quando uma jovem chamada Ana Rosa foi assassinada. O crime aconteceu na cidade de Botucatu, interior de São Paulo, que é uma cidade pequena que fica a 235 quilômetros da capital. O carrasco que a matou foi o marido dela que lhe fez uma emboscada, mochilou e abandonou o corpo. O crime só foi descoberto porque uma escrava viu tudo e reconheceu a vítima e o marido. Mas, na verdade, a história começa cinco anos antes da data dessa tragédia. Ana Rosa se casou com apenas 15 anos de idade. Ela era uma moça bonita. Segundo relatos, era uma moça faceira, a mulher-dama mais falada e cotada do mulherio da Fusaca. Ela foi a segunda mulher de Francisco Cavalho Bastos, que era conhecido como Chicota. Não há registro sobre a primeira mulher dele. Chicota era um influente contador de bois e tinha mais de 40 anos quando se casou com Ana Rosa. Não se sabe a idade exata que ele tinha, mas ele tinha entre 40 e 45 anos. Durante o tempo em que a união durou, o casal viveu em uma fazenda na região de Avaré, interior de São Paulo, que fica a 77 quilômetros de Botucatu, onde aconteceu o crime. Mas o casamento não era feliz. Ana Rosa apanhava constantemente de Chicota, que era um marido muito ciumento, temperamental e machista, até que ela se cansou de ser maltratada e humilhada e, com isso, ela tomou a decisão de fugir de casa. Um belo dia, ela aproveitou que o marido estava viajando a trabalho para pedir ajuda a um escravo dele, que roubou um cavalo da fazenda e levou a garota até a cidade de Botucatu. Lá, a jovem tinha uma tia, que era costureira no bordel onde ela morava, e ali, Ana Rosa pede abrigo. O plano da jovem era ficar uns dias na casa da tia e depois viajar para o sul do Brasil e, assim, desaparecer para sempre do alcance do marido. Porém, a estratégia, infelizmente, não correu conforme esperado. Quando Chicota voltou, ele se inteirou de tudo que havia se passado e, dali, ele começou a tramar um terrível plano de vingança contra a mulher. Primeiro, ele matou o escravo que ajudou Ana Rosa a fugir. Depois, ele seguiu para Botucatu em busca da mulher que ali se encontrava. Chegando lá, ele tentou tirá-la à força do cabaré onde a tia morava, mas a tia de Ana Rosa conseguiu impedi-lo com a ajuda da dona do bordel. A situação só deixou esse homem cada vez mais furioso. Ele queria ter a mulher de volta, mas como não obteve sucesso na tentativa de reatar com ela, então, dali, ele decretou a morte de Ana Rosa. Sendo assim, ele começou a tramar um plano infalível para conseguir capturá-la. Para isso, ele contratou dois capangas. Um deles se chamava José Antônio da Silva Costa, que era conhecido como Costinha. O plano era que Costinha se aproximasse de Ana Rosa, se fazendo passar por um bom homem até conseguir conquistar a sua confiança. Então, ele ia dizer a ela que conhecia uma comitiva de pessoas que a levariam em segurança até Paraná, no sul do Brasil, de modo que o marido não tivesse qualquer rastro dela. E assim foi. O plano vingou porque Costinha havia se passado por um bom homem e ofereceu cobertura para que Ana Rosa deixasse o marido. Mal sabia ela que caminhava para uma cilada mortal. Na madrugada do dia 21 de junho de 1855, Ana Rosa, muito ingênua, seguiu Costinha até a região do rio Lavapé. Só que nesse local, o marido estava à espreita, esperando por ela. Então, sem saber, Ana Rosa caminhava para a morte. Foi então que ela teve a terrível surpresa de avistar o marido ao atravessar o ribeirão Lavapé na estrada para Pardinho. Nesse momento, ao cair na emboscada, Ana Rosa chega a implorar pela vida. Mas os assassinos a mataram e esquartejaram sem piedade. Chicuta matou a mulher com a ajuda de seus comparsas. Mal ele havia capturado a mulher, Chicuta foi matando-a aos poucos, cortando-lhe e arrancando-lhe os seios, as orelhas, os lábios, os dedos e a língua. Até que na manhã do dia 22 de junho de 1855, um fazendeiro que cavalgava por Botucatu, teve uma terrível surpresa quando seu cavalo, de forma inesperada, o conduziu para um terreno nos arredores do município, próximo ao rio Lavapés. Ali, o homem se deparou com o corpo de uma mulher mutilada, sem os seios, orelhas, lábios, dedos e língua. Mas a única sorte é que o crime só pôde ser denunciado porque no exato momento em que ocorreu o fato, havia uma escrava que estava escondida pelo local. Ela viu tudo e relatou tudo mais tarde quando, algumas horas depois, um fazendeiro que cavalgava pela zona se deparou com o corpo abandonado de uma mulher mutilada. Então, foram reconhecidos os assassinos e a vítima. Testemunhos relatam que, na hora em que pedaços do corpo da jovem foram carregados por um carroceiro junto com policiais pelas ruas da cidade, os cheiros de flores perfumavam o ambiente. Os assassinos foram capturados e presos e, a partir daí, eles tiveram um fim que mereceram, apesar da justiça ter passado o pano para eles. Os assassinos foram a julgamento, mas Chicuta foi absolvido, alegando ter cometido o crime em defesa de sua honra. Costinha, por ser de uma família rica da região, também foi absolvido. O único condenado foi o capanga, que se chamava Emenegildo Vieira do Prado, que era conhecido como Minigido, era filho de escravos. Porém, no final das contas, todos eles receberam a punição do destino, após ter cumprido a pena. Costinha foi esmagado ao cortar uma árvore. Já Minigido, que foi outro cúmplice do crime, contraiu varíola e morreu na prisão. Costinha, que era o marido da vítima e seu principal algoz, também não escapou dessa. Foi quando, um belo dia, seu carro de boi para no pasto e ele, muito aborrecido, bateu nos animais. Só que, ao se deitar no chão para verificar as rodas do veículo, os bois avançaram contra ele e, dessa forma, ele teve a cabeça separada do corpo. Após sua morte, a história de Ana Rosa foi passada de geração em geração. No ano de 1921, ela teve uma capela erguida em seu louvor, no local onde o corpo foi encontrado, onde hoje é o bairro Corrabiú, de Botucatu. Assim como o jazigo, a capela também é pintada de rosa e, dessa forma, ela é conservada por moradores da região. Muitos ali são devotos de Ana Rosa, considerada a milagreira da região. Seu túmulo tem mais de 200 placas de agradecimento de pessoas que afirmam ter alcançado graças por intercedência dela. Embora Ana Rosa ainda não seja considerada santa pela Igreja Católica, a população de Botucatu atribui a ela mais de 200 milagres e pretende pedir sua beatificação à Igreja Católica. No dia de finados, o jazigo da jovem é um dos mais visitados do centro-oeste do Estado Paulista. Segundo a Secretaria de Turismo de Botucatu, cerca de 500 pessoas de várias partes de São Paulo passam pelo local e deixam flores e cartas a mais ilustre moradora da cidade que foi Ana Rosa, já que é tradição em Botucatu as pessoas irem ao cemitério visitar túmulos de seus parentes e também passarem no túmulo de Ana Rosa para rezar, agradecer ou somente fazer uma visita. Ela não só é considerada a milagreira da região, como também a história dela é usada até hoje como tema de peças de teatro, curta-metragens, inspirou artistas e compositores como Carreirinho, que foi autor de uma moda de viola gravada no ano de 1957 pela dupla sertaneja Tião Carreiro e Pardinho. A história dela também foi relatada no livro Ana Rosa e Chicuta, escrita por João Corrêa das Neves no ano de 1922. Mais recentemente, no ano de 2018, Davi Franck, que é natural de Botucatu, produziu curta-metragem Ana Rosa para contar a história do célebre homicídio no cinema, já que o enredo junta a realidade e lenda, amor e violência, ceticismo e religiosidade. Inclusive, ele disse em uma entrevista que o que mais lhe chama a atenção nessa história foi o fato de Ana Rosa ter sido a coragem de fugir do marido em uma época em que a mulher tinha que ser submissa ao homem e apesar do final da história ter sido trágico, Ana Rosa foi uma mulher forte que não aceitava as condições impostas pelo marido. E uma curiosidade também sobre Ana Rosa que pouca gente sabe é que ela teria nascido no Arraial do Rio Novo. Outros pesquisadores apontam que ela é natural de São José dos Campos, mas na placa de seu templo, a varé é mantida como sua terra natal. Já seu túmulo no cemitério Portal das Cruzes em Botucatu é mais visitado no dia dos finados. Ali, Ana Rosa é venerada como santa milagreira e seus admiradores cobrem seu túmulo de flores e ali fazem seus votos. Então, gente, esse foi o caso que eu trouxe hoje, né, de Ana Rosa e só para terminar esse vídeo eu vou deixar aqui brevemente a minha opinião, né, sobre o porquê eu decidi trazer esse caso para o canal. Bom, primeiro porque se trata, né, de uma jovem, né, que se casou muito cedo com 15 anos com um homem bem mais velho. Isso lá em 1855, né, no século XIX. E nessa época era muito comum meninas se casarem muito cedo com um homem bem mais velho. inclusive, nessa época também era comum essa coisa do casamento ser arranjado pelos pais, entendeu? Os pais que arranjavam o casamento para a menina com o homem bem mais velho. Ou seja, não era ela que escolhia com quem ia se casar, entendeu? E outro fator também que me motivou a trazer esse caso é que muita gente pensa que antigamente não acontecia crimes assim de marido matando a mulher, entendeu? Para muita gente antigamente o marido só batia e não matava. Até a minha mãe pensa assim. Mas está aí esse caso da Ana Rosa que não deixa mentir, né, que foi um caso de feminicídio. Então, eu acredito que antigamente acontecia assim casos de assassinatos de marido contra a mulher. Só que nessa época como os meios de comunicação eram muito precários, não haviam assim muitos recursos, né, de divulgação de mídia conforme tem hoje. Então, a mídia não divulgava muito. Hoje em dia divulga mais. Hoje em dia existe até um termo para isso, né? Muito se fala em feminicídio que é caso assim de marido que mata a esposa. hoje em dia pelo fato dos meios de comunicação, de a gente ter internet. Então, as notícias acabam correndo muito rápido. Então, é por isso que todo dia a televisão fala, né, sobre casos de feminicídio de marido que matou a mulher. Mas isso não quer dizer que antigamente isso não acontecia. Acontecia assim, entendeu? Então, foi por isso que eu decidi trazer o caso da Ana Rosa para mostrar para vocês que antigamente ocorria sim, entendeu? Crimes de assassinatos de marido contra esposas ainda mais antigamente que o machismo predominava muito mais era o machismo que tinha voz. A mulher não tinha direito a nada, entendeu? A mulher não tinha liberdade de escolha nem quando o assunto era casamento ela tinha que aceitar as condições impostas pelo marido, entendeu? Então, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se inscreva no meu canal se você ainda não é inscrito não deixem de me acompanhar e é isso, gente. Muito obrigada por terem me assistido. Beijos, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!